Bom dia, bom dia queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos chegando com vocês ao vivo nesta manhã de quarta-feira, isso mesmo, hoje dia 7 de julho de 2021 com mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança, com muita alegria em nosso coração, com um desejo muito grande que o Senhor Jesus esteja abençoando a tua vida. Agora são 7 horas em ponto, 7 em ponto, manhã de quarta-feira, aí o dia começando mais um dia, temperatura agora na casa dos 10 graus, 11 graus em alguns lugares da região metropolitana de Porto Alegre, isso mesmo, é uma alegria estarmos juntos, podermos voltar hoje, ontem nós tivemos aí um desafio técnico, meu microfone não quis funcionar ontem, não teve jeito ontem do microfone funcionar, peço perdão aos irmãos, é uma pena que a gente não pôde realizar a live onde a gente estava aqui, a gente estava aqui, iniciei três vezes ontem a live e tive que encerrar, mas hoje estamos aqui, não desistimos, essa é a nossa vida, nossa vida de cristãos, nossa vida de fé, nossa vida no Senhor, a gente não desiste e o Senhor, Ele sempre honra a perseverança daqueles que creem, daqueles que buscam, daqueles que seguem, continuam firmes na fé, nós continuamos firmes na fé, continuamos com vocês aqui nesta manhã, manhã de quarta-feira, bênção de Deus, vem aí um belo dia de sol, hoje não tem neblina, hoje não tem aquela famosa serração, né, aqui do sul, hoje não tem neblina, o tempo está aberto, logo, logo teremos aí um belo sol brilhando, deve esquentar um pouco mais o dia hoje, deve chegar na casa dos 22 graus a temperatura, que é uma maravilha, né, uma maravilha, um aliviozinho aí no frio dos últimos dias, né gente, mas que bênção ter você conosco, que maravilha, fique conosco, nós vamos ficar juntos aí até, até, né, até as sete e meia da manhã, vamos estar juntos nesta manhã, muito obrigado por você estar nos assistindo, um abraço a quem nos assiste em casa, um abraço a quem está aí já no seu trabalho, a quem está se dirigindo para o trabalho, um abraço a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão conosco, estamos com vocês todas as manhãs com essa live para abençoar o teu dia, né gente, curta a nossa página no Facebook, Encontros de Fé Canoas, também nos acompanha aí no Instagram, e também no Facebook, Encontros de Fé Canoas, também você pode nos seguir no Instagram, nos curtir na página do Facebook e comentar, e além de comentar, compartilhar, comentar e compartilhar, então deixa o teu comentário aí na live e também compartilhe conosco, compartilhe conosco, né, compartilhe nesta manhã a nossa live, tá bom? Benção de Deus, o pessoal está participando, quero mandar um abraço aqui ao pessoal da Auto Center Oliveira, né, desde já, vamos ver aqui, pessoal que está conosco nesta manhã, participando, já temos mensagens aqui, o pessoal já está participando com mensagens, né, o pessoal já está participando com as suas mensagens, muito legal, muito legal, vamos ver as mensagens aqui que estão chegando para nós, né, mas eu quero aqui, ó, deixar meu abraço para Auto Center Oliveira, estão conosco todas as manhãs, Auto Center Oliveira está aí participando conosco, nos apoiando em duas lojas, uma loja em Sapucaia do Sul e outra loja na cidade de Canoas, estamos com Auto Center Oliveira, também estamos com apoio nesta manhã de TL Entulho e Locações, TL Entulho também conosco nesta manhã, um abraço ao pessoal da TL Entulho, carrinho de mão tracionado, bobcat, mini escavadeiras, caminhão munk, containers para Entulho, muito mais aí, né, TL Entulho e Locações. Também, juntos conosco nesta manhã, nossos irmãos, nossas irmãs ali, da nosso sabor refeições empresariais, um abraço aí, pessoal que nos apoia, comida transportada, administração de refeitórios, nosso sabor refeições empresariais, tá bom? E ainda, também estamos com o apoio de Competência e Conserto de Óculos, isso mesmo, Competência está conosco nesta manhã, Competência e Conserto de Óculos, na Tiradentes, no centro de Canoas, deixa o seu óculos novo de novo, né, o melhor conserto de óculos, Competência, na cidade de Canoas. E também, estamos com o apoio de Farmácia Sanar, Farmácia Sanar também nos apoia nesta manhã, na Augusto Severo Esquino, com o Conde de Porto Alegre, na cidade de Canoas, bairro Nossa Senhora das Graças, as farmácias Sanar, que maravilha. Pessoal participando, comentando a live, agora são, vamos lá, abrindo aqui o nosso sete e cinco, sete horas e cinco minutos, que alegria ter você conosco nesta manhã. Nós temos mensagens chegando, pessoal deixando aí seus comentários, quero mandar meu abraço aí para Carlos Almeida, bom dia Carlos, quem mais conosco aqui, Maria Inês Moura, bom dia, bom dia Vera Guerin, oração pela família, bom dia Dorilda Moreira, Eliana Rodrigues, bom dia, Cláudia Antunes, está conosco também nesta manhã, nosso bom dia, Cláudia, Gladys Machado Tubino, Rogéria Mendes, Deus te abençoe, Juliane Brum, bom dia Juliane, um abraço para você, Isabel Cristina, também conosco nesta manhã, Alcimar Silva, bom dia, Adélcio Ostras, bom dia, Jaque Soares, Luciana Maciel Marques, Tauana Zeredo, Mi Canal, bom dia, Deus te abençoe aí minha irmã, que legal, Vanderlei Aguiar, quem mais aqui, vamos ver as mensagens chegando, mensagens aqui, o pessoal participando, Jatuí da Rocha, Cláudia Antunes, oração pela família, Viviane Farias, um abraço Viviane, que maravilha o pessoal que nesta manhã, conosco, participa, o pessoal que nesta manhã, conosco, participa, quero, lembrar, quero lembrar, que hoje, hoje nós teremos nosso culto de socorro milagres, logo mais então, logo mais as, 20 horas na cidade de Canoas, na rua Padre Anchieta, 548, nosso culto de socorro milagres, eu vou estar pregando uma palavra, do coração de Deus, para o teu coração, vamos estar abençoando tua vida, tempo melhor, aí não tão frio, então uma oportunidade maravilhosa, para irmos, estarmos juntos, buscando a Deus, vamos de máscara, vamos respeitando o distanciamento, e aí não temos nenhum perigo, nenhum risco, podemos receber todas as bênçãos de Deus, para nós, na noite de hoje, então convidamos você, logo mais às 20 horas, rua Padre Anchieta, 548, na cidade de Canoas, nosso culto de socorro milagres, também conosco aqui nesta manhã, Dona Eni, Eni Pedroso, Judite Santana, quem mais aqui, Neiva Cruz, Rejane Xavier, bom dia, Fátima Sobreiro Godói, bom dia, Alexandro Mendes, Sandro Miranda, grande Sandro, que legal, pessoal que participa conosco, nesta manhã, nosso tema de hoje, nosso tema de hoje é, Deus, Deus nos renova, esse é o nosso tema de hoje, Deus nos renova, eu quero falar um pouco sobre isso, significa Deus, Deus torna novo, aquilo que já estava ficando, como se fosse vencido, é que aquilo, aquilo que nós, muitas vezes, administramos, pela força humana, pela mente humana, realmente, logo, logo se desgasta, logo envelhece, logo perde o seu efeito, mas aquilo que nós recebemos de Deus, se mantém e é renovado, por Ele em nossa vida, a cada dia, quero falar sobre isso, Deus que nos renova, Deus quer te renovar nesse dia, Deus quer renovar você, Deus quer te, te dar uma alegria nova, Deus quer, te dar uma força nova, uma expectativa, uma esperança nova, eu sinto isso no meu coração, estava orando hoje cedo, e Deus falou forte comigo isso, que Ele quer renovar você, eu quero ler alguns textos, eu quero começar, com o Salmo 138, 7, primeiro texto que eu quero ler hoje, Salmo 138, 7, diz assim, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes as mãos contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva, amém? Salmo 138, 7, que palavra linda, né queridos, que palavra abençoada, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva, tu me refazes a vida, Deus nos refaz, Deus nos restaura, Deus nos renova, nos refaz, é isso que Deus faz, Deus nos renova, sabe quando às vezes a pessoa está cansada, está saturada de algo, esgotada de algo, muitas vezes as coisas se esgotam na nossa vida, às vezes a alegria ela se esgota, às vezes as forças, às vezes a paciência se esgota, às vezes o ânimo se esgota, e aí você faz uma coisa, você vai em Deus, você busca Deus, você vai na presença de Deus, sabe o que acontece? Deus te enche daquilo de novo que está faltando, Deus te enche daquilo que está faltando, Deus te enche, Deus te enche, Deus te enche do amor dEle, Deus te enche de paciência de novo, esgotou a paz, Deus te enche de paz, esgotou a alegria, Deus te enche de alegria, esgotou a paciência, Deus te enche de paciência, Então ele nos renova Ser renovado por Deus é ser cheio dele de novo Daquilo que vinha faltando Deus nos sacia com uma água fresca Uma água limpa, uma água nova Não deixa ficar aquela água velha parada Aquela água que vai criando micro-organismos Aquela água que vai turvando Deus nos coloca uma água nova dentro de nós Quando nós o buscamos Quando nós nos rendemos a ele Quando nós nos voltamos para ele Pedimos, ele nos renova Deus quer te renovar nesta manhã Creia nisso, nós vamos orar por isso Há um texto de Lamentações Diz que as misericórdias do Senhor não tem fim Renovam-se cada manhã Quando pecamos E quando nos entristecemos por causa do pecado Quando falhamos e nos decepcionamos com a gente mesmos Nos sentimos distantes de Deus Deus vai lá e derrama da sua misericórdia E renova a alegria É o que Davi pede no Salmo 51 No Salmo 51, olha o que diz Eu quero ler o Salmo 51 com vocês Que fala sobre isso Depois que Davi cometeu um pecado Ele se sentia afastado de Deus Se sentia indigno Se sentia vazio Isso mesmo Quando pecamos nos sentimos vazios Não é verdade Parece que estamos tão longe de Deus Que não vamos mais conseguir alcançá-lo Aí Deus nos perdoa Nos lava no sangue dele Nos renova E sentimos de novo Ele A sua presença Somos renovados Sentimos a sua graça O seu amor Que é impossível ser contido O amor que Deus tem por nós É impossível de ser contido Não há barreiras Que impeçam com que o amor de Deus Ele Atinga o nosso coração E olha o que diz aqui Na oração de Davi No Salmo 51 Versículo 10 Cria em mim, ó Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito Inabalável Cria em mim, ó Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito inabalável Me renova Renova dentro de mim Um espírito Sustentado por ti Que não se abala Na tua força Com a tua alegria No 11 Não me repulses Da tua presença Não me retires Do teu santo espírito E no 12 Restitui-me A alegria da salvação E sustenta-me Com o espírito voluntário Aleluia Então Deus Nesta manhã Ele tem esse renovo Para você Busque a ele Peça a ele Diga a Deus Eu preciso de ti Confesse a ele Os teus pecados Ele é misericordioso Ele é Ele é rápido em perdoar Deus não fica Deus não fica se fazendo De difícil Esse é o nosso Deus Nosso Deus não fica Se fazendo de difícil Então nesta manhã Querido irmão Irmã Busca o Senhor Ele tem o renovo Que você precisa Jesus mesmo Jesus mesmo diz Que aquele que cresce nele Em João capítulo 7 Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios De água viva Fluir rios De água viva Significa realmente Uma água Um renovo constante Um renovo constante Nunca vai ficar Aquela água parada Suja Turva Pouco oxigenada Não Deus tem um oxigênio Novo pra ti Deus tem um ar novo Pra ti Deus tem Vida nova pra dar Vida nova Nós vemos isso Em 2 Coríntios Nós vemos isso Em 2 Coríntios 2 Coríntios Vamos lá 2 Coríntios 4,16 2 Coríntios capítulo 4 Versículo 16 Diz assim Por isso não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso Homem exterior Se corrompa Contudo Nosso homem interior Se renova De dia Em dia Nosso homem interior Se renova Mesmo que o nosso Homem exterior Homem exterior Aqui fala sobre A nossa carne Fala sobre Nosso velho homem Mesmo que o nosso Velho homem Nossa carne Nossa natureza Ela Ela se corrompa Ou seja Envelheça Nosso homem interior Se renova Nós temos Uma brincadeira Nós perguntamos Às vezes Num grupo de irmãos Quantos são jovens Alguns Alguns levantam a mão Os mais maduros Não levantam E aí a gente pergunta Quantos se sentem Jovens Aí todo mundo Levanta a mão Sabe por quê? Porque o cristão Ele pode envelhecer Ele pode Enfraquecer Num aspecto físico Mas não no espírito Não no interior O interior Se rejuvenesce A cada dia Sabe por quê? Porque o nosso espírito Em Cristo Ele é eterno É eterno Nós somos eternos Irmãos Um dia Esse corpo Que nós vivemos Aqui Vai virar pó Vai se desfazer Mas nosso espírito Não Por isso que Nós podemos Buscar no Senhor Esse renovo Dia a dia Ainda que o nosso Homem exterior Se corrompa Ou envelheça Ou enfraqueça Né? Nosso homem interior Se renova De dia em dia Deus quer renovar O teu homem interior A tua mulher interior Deus quer renovar O teu espírito Nesta manhã Te dar uma força nova Te dar alegria nova Ele quer fluir Os rios de água viva No teu interior Nesta manhã Então creia nisso Creia nisso Mais um dia Está começando Queridos Ah, mas ontem Não foi fácil Pastor Ah, eu fui deitar Pesado Pastor Eu fui deitar Preocupado Ontem Eu Eu discuti Com a minha esposa Eu discuti Com o meu marido Eu discuti Com o meu colega De trabalho Eu errei Eu me irei Ontem Eu perdi a cabeça Ontem Eu perdi a paciência Ontem Eu perdi a minha alegria Ontem Não foi fácil Pastor O dia de ontem Eu tive uma notícia ruim Que me desanimou Perdi meu ânimo Novo dia está começando Em Deus Somos renovados Deus faz tudo novo As coisas velhas já passaram Tudo se faz novo E assim se alguém está em Cristo É nova criatura 2 Coríntios 5,17 E assim se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo se faz Novo Novo Ah, mas ontem Eu tive uma perda Pastor É São dias de perdas E quando E quando perdemos algo Nos sentimos Incompletos Parece que aquilo nunca Aquele vazio nunca vai ser preenchido Aquela lacuna nunca vai ser preenchida Sim, às vezes temos perdas Que mexem com a gente E que parece que Faz com que a nossa vida pare no tempo Mas Deus nos renova Para que nós possamos Ser preenchidos por Ele Aqui na Terra Aqui na Terra No contexto da visão humana Dos recursos Aqui dos homens Às vezes algumas perdas Que nós temos São irreparáveis Da ótica humana Ou seja O homem não tem como reparar Mas Deus Ele tem o que nós precisamos Para nos completar Nas nossas perdas E para seguirmos em frente Na força dEle Renovados por Ele Ele nos renova Ah, ontem não foi legal Mas hoje é um novo dia E tudo pode ser diferente hoje Deus quer fazer diferente hoje Na tua vida Renda-se a Ele Salmo 37, 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele O mais Ele fará Então hoje pela manhã Cedinho Estava escuro ainda Eu estava orando E Deus colocou no meu coração Essa palavra Ele quer Nos refazer Se ando em meio à tribulação Tu me refazes a vida Tu me refazes a vida Deus nos refaz Deus nos renova Deus Nos remonta Nos reconstrói Quantas vezes Minhas filhas Estão brincando Com aqueles Brinquedinhos De pecinhas Tipo Lego E elas montam Algo Uma torre E de repente Cai e desmonta tudo Elas choram Eu vejo Como elas ficam decepcionadas Eu como pai Me aproximo delas Digo O pai monta de novo Para vocês Fiquem tranquilos E elas choram E assim Caiu tudo Pai O pai vai ali Eu vou ali Sento do lado delas E ajudo elas A montar tudo de novo É assim que Deus Faz com a gente Quando o nosso mundo Cai Quando o nosso mundo Desaba Deus chega perto De nós E diz Eu vou te ajudar A montar tudo de novo Fica tranquila Fica tranquila Deus nos renova Deus nos remonta Deus nos reconstrói Se ando em meio A tribulação Salmo 138 7 Se ando Em meio A tribulação Tu Me refazes A vida Receba isso Nesta manhã Receba de Deus Nesta manhã Receba esta palavra Nesta manhã Porque Deus Quer te dar um dia Abençoado Deus quer te dar Um dia de vitória São 7 horas e 22 minutos Aleluia Glória a Deus Amor de Deus Nesta manhã Presença de Deus Nós podemos sentir E desfrutar Nesta manhã Né queridos Nós temos mais mensagens aqui Deixa eu atualizar Algumas mensagens Que eu não li antes Carine Oliveira Bom dia Carine Daniele Zanon Bom dia Daniele Cleusa Vieira Oração por Vanessa Né No hospital Vamos orar Gislaine Rocha Bom dia Gislaine Cláudio Antunes Benção a essa palavra Amém Raquel Santos Em Pelotas Um abraço Diva Becker Lá de Osório Diva e o Luiz Meus queridos Deus abençoe vocês Luiz Helena Minha mãe Inês Boscardim Lena Tereza Eliana Rodrigues Sandra Denise Também de Osório Gessi Oliveira Quem mais aqui Tauana Zeredo Daiane Silva Monteiro Amor Tão Grande Só Deus Misericordioso Fátima Sobreiro Godói Renova-me Senhor Jesus Luciane Baier Fus Bom dia Luciane Bom dia Suzana Rangel Bom dia Jatui Bom dia Rosane Xavier Neiva Cruz Bom dia Gladius Bom dia Quem mais aqui Ivone Almeida Geusila Roça Um abraço aí Geusy Sinta-se fortalecida E abraçada Pelo Senhor Por nós Neiva Cruz A palavra está falando comigo Hoje faz meses Três meses que perdi meu esposo Ele está com Deus Isso Deus te renova Minha irmã Deus te renova Deus te renova Marley Cund Eliana Nunes Quem mais aqui conosco Vitor Bittencourt Cláudio Antunes Palavra Linda Recebo essa bênção Amém Daniel La Roça Luciane Baier Fus Amém pela palavra Amém Luciane Rafael Machado Adriana Dias Graças a Deus Pela palavra Amém Glória a Deus Palavra Viva Vanderlei Aguiar Rita Maroni Fabiana Gomes Eliana Rodrigues Palavras abençoadas de ânimo Para quem está ouvindo Inclusive no hospital Imagina né Queira Deus Que a gente possa estar chegando Chegando nesses lugares também né Sandra Souza Suzana Rangel Oração por Clair Viviane Farias Daisy e Michelle Ribeiro Nós queremos Nesta manhã Orar 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 Por este renovo E creia que Deus tem esse renovo Para você Creia que Deus tem esse renovo Para você nesta manhã Vamos orar Em nome de Jesus Pai querido Pai amado Pai poderoso Deus vivo Deus misericordioso Deus gracioso Nesta manhã Senhor Nós oramos Nesta manhã Senhor Nós Te agradecemos pelo renovo Te agradecemos porque Tu fazes fluir Rios de águas vivas No nosso interior Tu não deixa ficar Aquela água parada Senhor Sem vida Tu nos dá uma vida nova Tu Senhor Nos refaz a vida Nos refaz as forças Sim Senhor Tua misericórdia se renova O teu perdão se renova Para que sejamos renovados Em toda alegria Em toda fé Em todo ânimo Tu nos completas Tu nos repõe Tu nos coloca em pé Como Davi disse No Salmo 51 Renova dentro de mim Um espírito Inabalável Alegria da salvação Faz isso nesta manhã Senhor Renovando Cada um dos meus irmãos e irmãs Cada um dos meus amigos e amigas Só para o teu espírito agora E traz Tua graça A presença e renovo Sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs Nós te bendizemos Deus Te louvamos Te engrandecemos Te exaltamos Santo e digno Tu és Gracioso e bondoso Derrama do teu espírito Renova a saúde Dando saúde Nova cura Cura do enfermo Mandamos a enfermidade Embora Em nome de Jesus Renova Senhor A alegria na família Renova Senhor Corações Que sejam curados Por ti nesta manhã Mandando embora A mágoa Mandando embora A tristeza O desânimo Manda embora Senhor Renova a paciência Renova a esperança Renova o amor Do Senhor Em cada coração Pai Nesta manhã Eu te peço Em nome de Jesus Eu ministro Nesta manhã Esse renovo Eu ministro Porque tu estás falando Tu estás fazendo Tu estás trabalhando Nas vidas agora Trazendo esse renovo Pai Que seja um dia diferente Melhor do que ontem Um dia de graça De prudência Nos dá Senhor Domínio próprio Nos dá sabedoria Nos conduz Nos dirige Pai No pensar No agir No falar em tudo Pai Em nome de Jesus Nós oramos Abençoando a vida De cada um Pedimos por uma quarta Cheia de alegria De bênçãos Em nome de Jesus Glória a Deus Amém E amém Amém Meu irmão Irmã Creia nisso E receba essa bênção Desse Deus Que nos refaz Que nos remonta Que nos restaura E nos abençoa Amém Eu quero reforçar Meu convite Você quer receber Mais de Deus Você está começando o dia Está começando o dia Bem com essa live Então termine o dia Bem assistindo E participando De um culto presencial De socorro e milagres Em Canoas Termine o dia Melhor ainda Participando conosco Te faço esse convite Porque creio Que Deus vai fazer Coisas lindas E vai tocar Pessoas hoje à noite No culto Estamos orando por isso Deus vai tocar Pessoas no culto Hoje à noite Então esteja orando Por isso E participe conosco Rua Padre Anchieta 548 Hoje quarta-feira Não perca Logo mais Eu vou estar pregando Uma palavra viva Sobre vencer Vencer as batalhas Vencer as lutas Hoje à noite Nosso culto Socorro e milagres Convide alguém E venha estar Conosco Tá certo E amanhã A gente retorna Com a live aqui também Às 7 da manhã Em nome de Jesus Com o equipamento Tudo funcionando Como hoje Graças a Deus Obrigado Senhor E amanhã Vamos de novo Tá bom gente Um beijo no coração De todos Até a noite Quem puder Também vai ter a live Para quem não puder Estar no culto presencial Mas quem puder Venha estar conosco No culto Encontro de fé De Canoas Tá certo O Senhor Te renovou Amém Creia nisso E tenha um dia Especial Preparado por Deus De vitórias e bênçãos Deus abençoe a todos Até a noite no culto E até amanhã Na live Às 7 Novamente Nosso encontro marcado Dia de bênçãos E até mais Fiquem com Deus Bom dia Paz Tchau Tchau